A gente se encontrava pra ficar, sem muita coisa pra se preocupar Gente, vem aí, vem aí Não vi a hora da noite chegar, maluco pra me ver no seu olhar Gente, vem aí, vem aí Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, o amor entre mim e você Lembra daquela canhão que tocava no ralo na hora da gente se amar Eu juro que você marcou, que você me senti na boca Seu amor eu renascente, foi quase toda vez É que eu devido a gente viver, que eu devido sem mudar Eu nunca me separar, levar o coração, amor é mesmo assim Por isso, baby